Daena, hoje encerra-se o inverno e inicia-se a primavera. O dia que as pessoas celebram a entrada de uma nova estação. Dita como a mais bela das estações, eu e você celebramos a nossa primavera. As pessoas celebram a beleza das flores, com suas cores, fragrâncias. Mas eu celebro você, que veio fazer da minha vida uma primavera, uma primavera sempre. Uma primavera que eu jamais pudesse imaginar, por sua amizade, cumplicidade, respeito, carinho e amor. Sem contar que nenhuma flor é tão linda ou tem um perfume tão agradável. Mas eu sei, eu sei que chegará o verão do calor intenso, do calor da paixão. A paixão que eu vivi no dia que eu te vi. E a cada amanhecer, eu buscarei renovar esse calor, esse calor intenso da paixão. Mas eu sei que haverão dias que esse calor não será da paixão. E quando esse momento chegar, prometo, com a ajuda de Deus, lembrar sempre que você é a minha primavera. E com isso eu buscarei te ouvir, amar e respeitar. Eu sei, eu sei que chegará o outono, quando as cores já não tem mais brilho, O perfume já não para mais no ar. Quando tudo parece que é a mesma rotina. Não há brilho no olhar, não há sorriso estampado nos rostos. Nesse momento eu prometo, com a ajuda de Deus, lembrar que você é a minha primavera. Buscarei trazer o seu sorriso de volta, olharem no fundo dos seus olhos, Sabendo que o brilho dos seus olhos é eterno, mesmo que não seja externo. Eu sei que chegará o inverno, quando as flores e as folhas estão secas. Não há mais cor, onde as noites são frias e longas. Quando parece que o frio é tão intenso, a ponto de parecer que o nosso calor não é suficiente. Eu prometo, com a ajuda de Deus, lembrar que você é a minha primavera. Serei fiel a você. Buscarei te esquentar com os meus braços e buscarei com o seu calor. Porque eu também sei, que depois do inverno, volta para nós. Que Deus nos ajude, que nossas primaveras sejam sempre, sempre, sempre longas. Que haja motivo para flores e fragrâncias. Te amo hoje, te amarei enquanto eu viver. Te amo hoje, te amo hoje. Obrigado.